Em cinco segundos, Jornal Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Mais Mossoró! Bom dia, segunda feira vinte e sete de maio de dois mil e vinte e quatro, está no ar a edição de número oitocentos e quarenta e cinco do Jornal Mais Mossoró, com apresentação de Fábio Oliveira. Prefeitura realiza a blitz educativa dentro do maio amarelo. Nomes das vítimas da pandemia serão lembrados do memorial covid-dezenove. Hotéis de Mossoró registram mais de noventa por cento de ocupação para o pingo da meia-dia. Detalhes agora, no Mais Mossoró! Mais Mossoró! A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito, a SESDEM, realizou na manhã da sexta-feira que passou, blitz educativa, com o intuito de conscientizar motociclistas e condutores na redução de acidentes de trânsito. A ação realizada na Avenida Francisco Mota fez parte da programação do movimento Maio Amarelo. Durante a ação, os motoristas e motociclistas receberam orientações sobre a boa conduta, a importância de respeitar as sinalizações, o uso de equipamentos de segurança e instruções voltadas à preservação da vida. A Prefeitura de Mossoró publicou na quarta-feira que passou, dia 22, o decreto número 7.102, que dispõe sobre o tributo às vítimas fatais da Covid-19, por meio da construção do Memorial Covid-19, que está em obras em andamento no centro da cidade. De acordo com a publicação, que consta no Diário Oficial de Mossoró-Odom, torna-se pública a homenagem a ser prestadas as vítimas, cujo óbito tem ocorrido em Mossoró, no período de março de 2020 a março de 2023, por meio da inclusão de seus nomes em monumento do Memorial Covid-19. A relação dos homenageados será extraída do sistema oficial de coleta de dados epidemiológicos. Casos familiares da vítima discordem da inserção do nome na obra, deverão se manifestar até o dia 5 de junho, mediante comprovação de parentesco. A manifestação negativa deverá ser apresentada à Secretaria Municipal de Saúde, por e-mail, no endereço viva.saude, arroba prefeiturademossoró.com.br, ou através do telefone 84-2140-6045. Conforme o decreto, a ausência de contato do familiar indica concordância com a homenagem. O Mossoró realiza avança com obras em toda a cidade. Olha aí o centro comercial virando realidade. Do jeito que a gente sonhou. É dignidade pros camelôs e acessibilidade pra quem precisa. Tem três CAPs sendo construídos, além de novas UBSs na cidade e na zona rural. Tem asfalto novo chegando nas principais avenidas da cidade. E asfalto de primeiro. E a tão sonhada obra do Anel Viarence? É a maior obra já realizada pela prefeitura em toda a história. E ainda vem muito mais por aí. Isso é Mossoró realiza. Prefeitura de Mossoró. O sucesso do Mossoró Cidade Junina 2024 já é visto na rede hoteleira da cidade. Mais de 90% dos apartamentos já estão reservados para o Pingo da Media, evento que marca de forma tradicional o início dos festejos juninos em Mossoró. Para o Pingo e Boca da Noite, alguns hotéis já não dispõem de vagas, o que reafirma o potencial sucesso da festa para o setor hoteleiro da cidade. A divulgação antecipada da programação da festa pela prefeitura facilitou a organização e logística do turista, iniciando a crescente procura por hospedagem em diversos hotéis de Mossoró. No Hotel Termas, por exemplo, das 146 acomodações, quase todas já estão reservadas para o Pingo da Media, restando pouquíssimas unidades disponíveis. A procura também é grande para os finais de semana com atrações nacionais. Os valores para acomodações em Mossoró variam de acordo com a localidade, datas e serviços ofertados pelos hotéis. De acordo com o site Booking, um dos maiores portais de reservas do segmento de acomodações em todo o mundo, ainda é possível adquirir combos promocionais para aproveitar o Mossoró Cidade Junina 2024. Termina aqui mais uma edição do Mais Mossoró, com produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Mossoró. Siga nossas redes sociais e se mantenha informado. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Mais Mossoró. Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Você bem informado, sempre.